Aviadaram a câmera Tem vários frames de cachorrinho É por isso que eu só posso ser uma porra De um professor de música, eu não posso ser mais nada Eu não posso ter poder, eu não posso ter cargo Público, nada Porque se eu tivesse, a primeira coisa que eu faria Era prender qualquer pessoa que Postasse no Facebook Foto de cachorrinho, caralho Postou foto de cachorrinho Era prisão imediata Torturas sem parar Amarrar o cara na cadeira Amigo, agora você vai ficar amarrado Na cadeira, assistindo Cauê Moura, PC Siqueira O resto da sua vida Puta